Sabe quando você sofre um acidente de trânsito trabalhando como motorista de aplicativo, como passageiro dentro do carro? Você já viu a Uber 99 Pops se responsabilizar por alguma coisa ou querer dividir algum custo? Já fiz até conteúdo sobre vídeo mostrando que eles falam que são parceiros, mas na prática só sugam o nosso dinheiro. Isso aí é básico para todo mundo. Parece que as coisas vão começar a mudar dessa vez. Quando a gente sofrer um acidente de trânsito, ou tiver algum problema com o carro, coisas envolvendo o seu trabalho como motorista de aplicativo, Uber 99 Pops, Drive, seja qual for o aplicativo, vai ter responsabilidade sobre isso. E quem está falando isso não sou eu. Vocês lembram do Hamilton Mourão? Era o vice-presidente da República, o vice do Jair Bolsonaro, que ele é hoje do partido do Jair Bolsonaro e atualmente ele é senador da República. Dia 3 agora ele entrou com um projeto de lei que dá responsabilidade para os aplicativos quando a gente tiver algum acidente de trânsito. Veja bem, esse projeto eu achei super interessante porque ele entende que nós somos consumidores. Ou seja, a Uber 99 em Drive, eles entendem o quê? Que nós motoristas somos clientes deles e os passageiros são os nossos clientes. Só que se você analisar bem, tanto nós quanto os passageiros somos consumidores. E é aí que essa lei pega e pega bem. E a ideia dessa lei, olha só como que está prevista aqui, ó. Ela define a Política Nacional de Mobilidade Urbana e busca amparo na responsabilidade solidária em casos de acidente. Nesses casos, a empresa poderá ser responsabilizada financeiramente, de forma total ou parcial. Ou seja, ela deve arcar com os custos definidos pela justiça. Essa lei eu achei bem interessante porque ela define que nós somos consumidores. Ou seja, a Uber 99 Pop e a em Drive, eles não são nossos patrões. Eles sempre falaram isso. Então essa lei foi lá e falou, pô, vocês não são patrão? Então nós vamos definir que vocês têm responsabilidade com os consumidores. Então vocês são responsáveis por acidente de trânsito. Enquanto a gente estiver prestando um serviço, nós somos consumidores da Uber 99 Pop e em Drive, seja qual for. Achei bem interessante. E olha só, digo mais, a lei enquadra todos aqueles que sofreram danos, tais como passageiros, motoristas e envolvidos no acidente na relação de consumidores. Segundo o senador, o Código de Defesa do Consumidor entende que as vítimas do acidente de consumo são todas as pessoas que, mesmo que não sejam destinatárias finais do produto ou do serviço, de alguma forma sofreram algum dano originário de uma relação de consumo. Ou seja, não interessa se quem está consumindo o produto dos aplicativos sou eu. Se tem um passageiro que indiretamente está dentro do meu carro, ele também não é o consumidor final dos aplicativos, mas ela se responsabiliza nessa barca que todo mundo é consumidor. Mas deixando claro que nessa lei aqui fala que a responsabilidade solidária por danos é tão abrangente que a única excludente cabível de ser questionada é quando houver culpa exclusiva do consumidor de terceiro. Ou seja, se eu bati meu carro, a Uber cague anda, a 99 cague anda para mim hoje. Mas se eu não tiver culpa ou tiver culpa parcial ou passageiro não tiver culpa ou tiver culpa parcial, eles são responsáveis. Agora, se a culpa do acidente de trânsito for totalmente minha, por exemplo, estou embriagado e dirigindo, estou drogado, ou entrei com o carro na contramão e bati o carro, é culpa totalmente do motorista. Aí, nesse caso, eles não têm responsabilidade. O resto todo, eles são responsáveis. E agora, deu um acidente, deu alguma coisa? Cara, se isso aí passar projeto de lei, eu até falo, ó, PL 1598 de 2023, ela saiu no dia 3 desse mês de março. Você pode dar uma olhada, pesquisada na internet e saber melhor. E não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal. E vamos torcer que tem coisa boa vindo por aí. Não é só martelado e coisa ruim, não, que vai ter projeto para nos defender. Nós não temos amigos na política, representante, mas vez ou outra pode sair coisa boa. Quem sabe no futuro a gente não está cheio de representante por aí. Demorou? É nóis!